Querida Família Sorriso, é uma alegria, nós estamos aqui na TREI, em São Paulo, com nosso irmão do Panini, onde está mencionando a tão sonhada sonho de Deus, nossa senhora sorriso, que é uma imagem grande que vai ficar, não é tão sonho de Deus, esse que era campo, aonde acolher aqueles que vão lá buscar a ternura, amor e paz. Então, nosso irmão, que alegria estar aqui hoje, a família, toda essa família faz parte desse grande trânsito de Deus, que vai passar para nós explicar as etapas das imagens, e mostrar também o que está sendo feito, uma alegria também, sabe, não é um dia? Prazer, né, eu fico feliz pela oportunidade de trabalho, né, e enfim, são missões que a gente recebe e a gente acata com muita felicidade, né, Patrick? Bom, eu vou explicar para vocês, então, mais ou menos em que pé estamos, né? Esse seria um plano geral da imagem, né, ela é dividida em três partes, no total ela tem oito metros aqui, então ela é dividida em três partes iguais, a terceira parte a gente separou a cabeça aqui, então a gente está na conclusão da primeira parte, iniciando a segunda parte agora, né, então esta parte aqui que vocês veem, o globo, a serpente, né, é o que vocês enxergam ali. Aí vocês me perguntam, como é que essa peça tão grande vai sair de uma porta tão pequena? Aí eu respondo a vocês, agora a peça vai ser partida, né, a gente faz seções verticais na peça, ela é desmontada, depois ela é novamente montada no rincão, já no lugar definitivo, né, já em cima da estrutura metálica que vai ser montada para receber a imagem. E tudo isso, Deus colocou no meu coração, no coração de muitas pessoas de sonho, para Deus nada é impossível, graças a Deus nós estamos aqui lutando, com a ajuda de cada um de vocês que tem ajudado, que tem orado, que tem colaborado, né, e graças a Deus ao povo que nós o povo viemos aqui com interesse, hoje tínhamos de mostrar a vocês que está sendo confeccionado. E tudo logo mais, com o tempo, é, vai ter mais essa graça em nossa comunidade de Sorriso, em nosso diocese de Carezinho, com a bênção do nosso bispo Antônio, todo o sacerdote que faz parte, é uma alegria mesmo no coração, é Deus que coloca o coração em gente, nada acontece por atraso, e Deus colocou essas pessoas no nosso caminho, tá, concluir esse sonho que está no coração de Deus, que veio se formar no coração nosso, e estamos aqui já pelo concreto, dia a dia, o começo, tem muita coisa a fazer ainda, mas confiante na graça de Deus, na providência divina, e na ajuda de cada um, vale a pena sonhar com o sonho de Deus, que Deus quer para nós, não para nós, nós somos centeiros da graça, centeiros do amor de Deus, que bom ser ousado e ousado por Deus, ele precisa de nós mostrar que nada, que nada é difícil, com Deus tudo é graça, tudo é possível, é uma alegria mesmo estar com vocês aqui, alegria ver as mãos, mão de Deus, inteligência de Deus, sabendo de Deus, nos traz a mostrar a graça de Deus no dia a dia, as coisas pequenas, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe mesmo, é uma alegria estar aqui, hoje de nós virmos aqui para mostrar a vocês, que têm ajudado, que têm lutado, que têm sonhado, essa obra que está acontecendo, Deus abençoe, fique na alma, fique com Deus, fique na paz.